Bem-vindos ao albergue! Eu sou o Danilo, eu sou a Lidy e eu sou a Edilaine e esse é o albergue literário. E hoje vai ser diferente porque nós vamos ter apenas o Danilo falando sobre o livro. Por que isso vai acontecer? Porque nós estamos preparando um especial do livro Crepúsculo. Então nós duas e mais alguém em especial, segredo, vai falar com a gente sobre Crepúsculo. Então por isso vai ser desse jeitinho esse mês, tá bom? Então tá bom, já que a responsabilidade está comigo, então vamos falar hoje sobre Moby Dick. É um livro muito conhecido, muita gente já viu ou já ouviu falar dessa baleiazinha aqui. E é um livro que me gerava muita curiosidade porque é um clássico da literatura, do escritor Herman Melville, que é um americano, americano não, é um estadunidense, que americanos todos somos. E quando eu falava de Moby Dick, a primeira referência que eu tinha era o pica-pau. Porque eu escutei muito falar de Moby Dick, Moby Dick, mas eu nunca tinha lido nem visto um desenho específico, por mais que tinha um desenho específico do Moby Dick. Mas tem um episódio do pica-pau que aparece uma baleia cachalote e ela fica ali interagindo com o navio e com o próprio pica-pau. E eu nem entendi o que era aquela baleia, apesar de reconhecer o nome. Então eu sabia um pouco do clichê, que é a história de uma cachalote, a maior criatura viva atualmente. Mas sem entender muito o que estava por trás dessa história. Até que no início da quarentena, uma amiga, sabendo da minha paixão por livros, resolveu se desfazer de algumas publicações que ela tinha. E no pacote, ela me mandou uma mensagem e falou, vamos desfazer de livros. Eu falei, manda pra mim. Aqui em casa é a lixeira dos livros. Qualquer livro que você for jogar fora, manda pra cá. Se eu não gostar, eu faço o filtro e dou um jeito. E aí junto, veio o Moby Dick que eu ganhei e resolvi ler pra saber mais. Essa edição que eu li, não é edição completa. É uma edição infanto-juvenil. Ela é meio resumida e tal. Inclusive, eu achei muito bacana porque tem algumas ilustrações que te colocam um pouco mais dentro da história. Mas o conteúdo é muito fiel. E óbvio que é com o original do escritor. Então, achei bem bacana. Descobri que é um livro interessantíssimo pela dinâmica. Porque o livro começa com o personagem Ishmael, Ishmael mesmo, com ISH. E que ele é um marinheiro que conta em primeira pessoa, do momento em que ele teve a atitude de abandonar a vida comum dele. E vou me lançar no mar, em uma aventura pra caçar baleias. Quando fala em caça em baleias, é óbvio, eu já sou contra. O Japão tem um costume ainda de caçar baleias. A Noruega também tem um evento anual de caça das baleias que é muito criticado atualmente. Mas esse é um livro do século XIX. Era uma época em que a caça de baleias era fundamental porque o óleo das baleias era usado em um período pré-petróleo pra iluminação pública. E como matéria-prima pra velas. Por isso que a caça das baleias era muito comum. Inclusive, as baleias quase entraram em extinção. A história é interessante porque o Ismael assume o papel de narrador-personagem. Algo que não era tão comum naquela época. Nitidamente você percebe a construção da história, que não é focada nele. Ele não é o personagem principal, mas ele vai narrando tudo o que acontece. Conta como é que ele conheceu no momento em que ele decidiu partir pra essa aventura nos mares. Um rapaz que chama Kui Kueg. É um nome bem difícil de falar algumas vezes, né? É um cara super estranho, sujeito enorme, daqueles tipo selvagem, cheio de tatuagem, com linguajar muito específico. Uma maneira de falar diferente. Não é uma fala fluente, com as palavras bem colocadas. É uma fala meio como se o indígena estivesse tentando aprender o nosso idioma. E aquela fala um pouco primitiva. Mas que se mostra uma figura bem diferente do que ele aparenta. Uma figura muito amável. E ele acaba se tornando o melhor amigo do Ismael. Quando chega no meio do livro, nessa aventura entre o Ismael no momento em que ele decide partir pras aventuras. Quando ele conhece o Kui Kueg. E quando ele tá chegando ali no navio. E ele vai entrar naquela embarcação. Que é uma embarcação do personagem principal. Que é o capitão Ahab. Ou Ahab. Dependendo de onde vai ser lido o livro ou da pronúncia. Que é um caçador de baleias com uma obsessão terrível pelo Moby Dick. Por que ele tem essa obsessão? Porque ele nessa profissão de caçador de baleias. Uma vez ele foi caçar. E aí ele se encontrou com o Moby Dick. E o Moby Dick acabou revidando. Numa investida. E ele perdeu a perna nessa batalha com essa cachalote. Por conta disso, o fato dele não ter mais a perna fez com que ele ficasse obsessivo em se vingar desse animal. E a obsessão é confrontada por uma frase muito marcante do Starbuck. Que é um antagonista do capitão Ahab. Então na mesma embarcação. E ele é como se fosse o braço direito do capitão. E ele muitas vezes confronta. Porque o capitão fala que... Qual que é a nossa missão? Falar pra todas as pessoas que estão ali. Eles dizem, ah, caçar baleias. Não, é caçar o Moby Dick. Não, mas nós estamos aqui pra caçar baleias por causa do óleo das baleias. E o valor que ela gera pra gente. Não, nós estamos aqui pela Moby Dick. E aí a frase que o Starbuck fala, pensando num livro tão antigo. E num contexto em que a gente não tinha todo esse cuidado e esse debate que a gente tem de proteção animal. Ele solta uma frase que é assim, abre aspas. Perseguir um animal sem inteligência. Pra puni-lo por um crime que cometeu por puro instinto. Isso é uma blasfêmia. E é loucura se me perguntas. O animal não é dotado da inteligência. O animal tem emoção. Mas ele não tem inteligência do ser humano. Então como é que você vai atacar um animal simplesmente pelo ato que você foi ferido? Mas o capitão, ele tem uma obsessão e uma fúria tão grande que ele ignora esse tipo de coisa. Inclusive nesse momento até rola um debate entre eles. Porque pro capitão não existe isso de um animal ter inteligência ou não. Ele não confronto o fato de, não, ele deve ter inteligência. Não, não é isso. Pra mim não me importa se ele tem inteligência ou não. Eu não importa o que ele fez pra mim e eu não vou aceitar. E eu vou caçar ele e vou me vingar. A loucura dele querer se vingar. O livro, ele é marcante com uma viagem. Porque você lê todas as páginas na ânsia de chegar ao momento do confronto. Novamente com o Mob Dick. Parece que tem momentos do livro que você fala, agora é. E calma, ainda não é. Vai acontecer um outro episódio. Confronta muitas coisas, faz com que você veja muitos pontos. É um livro que segura a sua ansiedade. Você quer porque quer chegar na parte do confronto. Ele fala, calma, antes, observa a particularidade da personalidade de cada personagem que tem no livro. Olha como é que eles encaram os desafios da caçada no mar. O desafio é de confrontar com o medo. Porque o mar é, pelo menos pra mim, acho que muita gente pensa assim, mas é um mar de incertezas. Você não sabe o que tem ali da água pra baixo. Muita gente tem medo do mar por causa disso. Você não sabe o que pode acontecer ali. Mas eles estão ali dispostos a vivenciar essa aventura do mar e em prol de alguma coisa que gere renda pra eles. Então, os medos que eles sentem, como eles se relacionam ali dentro. Tem uma parte que é muito interessante. Não chega a ser spoiler, primeiro, por ser um clássico. E segundo, porque também é uma parte muito emotiva do livro. Que um dos personagens, ele se vê numa situação de uma enfermidade. e ele sente que ele vai morrer. E como ele tá ali no meio do mar e ele não tem família, ele pede pra prepararem o caixão dele. E ele já dorme dentro do caixão. Pensando em, não quero dar trabalho pra vocês, mas eu entendo que esse é meu fim. E encara a morte com uma naturalidade que chega a ser, sabe, é surpreendente, é surreal. É maduro como ele enxerga a morte. Porque a morte é uma etapa da vida e eu vou encará-la. Vou viver a morte e sei que vocês podem ficar tristes ou não. Por sorte, eu não tenho família. Então, já me deixem aqui e tal. E aí, se ele vai morrer ou não vai morrer, leiam o livro que vocês vão descobrir. E o principal, pra fechar, define dois pilares. Um, a história toda focada, contando essa obsessão do Capitão Ehad, mostra o poder da persuasão do ser humano em prol dos seus objetivos particulares. Porque ele consegue fazer com que todo um navio viva ou sobreviva ou tenha que se submeter, querendo ou não, à vontade dele. E não é só pelo fato de que ele é o capitão. Ele é o dono do navio. Ok. Mas não é por isso. Poderia muito bem fazer com que ele fosse deposto do cargo. Porque haviam pessoas ali habilitadas para assumir. Mas, de uma maneira ou outra, e não sei dizer bem o motivo, algumas coisas a gente consegue pegar nas entrelinhas, mas acho que é a interpretação da leitura. Permitem que ele continue à frente do navio. E o outro pilar é como a obsessão de um homem em torno de uma vingança cega a ele e pode cegar aos que estão ao redor dele. Porque acaba que nem todos, mas ele consegue fazer com que pessoas que estão ali ambicionem e vistam a camisa do time dele a ponto de, cara, eu também tenho ódio e eu vou perseguir Moby Dick. Por mais que as pessoas nunca tivessem visto ou nem soubessem ou até, como eu citei no caso do Starbuck, de entender que é um animal que agiu por instinto e você querer punir é uma blasfêmia. E, mesmo assim, as pessoas não encaram isso com missão e seguiram com ele até o final. Então, esse é o Moby Dick, minha indicação de hoje, do Herman Melvin. Não perco a oportunidade de ler, mesmo que você já conheça muita coisa, mas aproveita, porque é um clássico e vale muito a pena você poder dizer que você leu esse livro um dia. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo e compartilhem para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba o Berg 72. E como a gente sempre diz, ler é ganhar asas para o mundo.